Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tudo de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal. Quarto vídeo do dia, se você não viu os vídeos que eu postei hoje, meu amigo, muita, mas muita, muita, muita coisa mesmo sobre a pós-atualização do Clash of Clans. Pra você que não sabia, o jogo atualizou hoje, tivemos algumas novidades, mas eu nem falei das novidades, inclusive, ó, vocês podem ver aqui na minha vila, ó, eu não mexi ainda aqui, ó, no meu centro de vila nível 11, não mexi aqui em cima, depois eu vou até fazer um vídeo pra vocês falando dessas paradas aqui, enfim. Mas é o seguinte, meus amigos, vamos lá, vamos lá, já trouxe vídeo falando de mago de gelo, de armadilha de congelamento, falando também dos presentes, se você não ver esses vídeos, eles vão estar aqui nos cards, então acompanha aí os vídeos que são muito bacanas, muito interessantes também, sobre essa pós-atualização do Clash of Clans. E o que eu quero trazer nesse vídeo aqui, gente? Eu falei num desses vídeos que eu trouxe hoje, sobre algumas compras que você poderia fazer no jogo, são coisas interessantes, são pacotes que você teria no jogo, teria aquela parada também do presente para os membros do clã também, vocês lembram disso aí, se você não viu o vídeo, como eu disse, tá aqui também nos cards pra você dar uma olhada. Cara, são coisas muito interessantes, eu quero falar sobre isso pra vocês aqui nesse vídeo. Sobre presente, é o seguinte, gente, o presente ele vai funcionar como? Você quando for comprar aqui suas gemas na loja, os pacotes, esses últimos pacotes aqui, que são 14 mil gemas, 6.500, 2.500 e 1.200 gemas, eles vão estar num tipo especial de evento. O que vai acontecer? Muito provavelmente, além dessas gemas que você tem aqui, você vai ganhar por cada pacote uma quantidade de gemas que você vai conseguir distribuir para os membros do seu clã. Provavelmente vai ser isso que vai acontecer, por exemplo, esse pacote de 1.200 gemas. Além das 1.200 gemas, você vai ganhar mais 200 gemas pra você conseguir passar 10 gemas pra cada membro do seu clã. Isso no total de 20 membros, vai ser isso que vai acontecer. Se você pegar essa de 2.500 gemas, você vai ganhar, além das 2.500 gemas, mais 400 gemas pra distribuir aí, sendo 20 pra cada usuário do seu clã, né, pra cada membro do seu clã. Só que pra apenas 20 dos membros do seu clã. Se você comprar essa aqui de 6.500 gemas, você vai conseguir distribuir no total de gemas 1.000 gemas. Ou seja, 50 gemas por usuário para 20 usuários lá, membros do seu clã. E por último, não menos importante, se você comprar aqui esse baú aqui de 14.000 gemas, você vai ter, além das 14.000 gemas, mais 2.000 gemas pra você fazer aí a distribuição entre os membros do seu clã. Ou seja, vai presentear os membros do seu clã ali com 100 gemas pra cada um deles. No caso, até 20 membros. Mano, show de bola. Essas gemas, muito provavelmente, vocês não vão poder ficar. Por exemplo, comprou aqui o baú de 14.000 gemas. Você vai ganhar 2.000 gemas, só que essas 2.000 gemas não tem como você utilizar. Você vai ter que dar de presente porque faz parte do pacote. Então vai ficar bem interessante. Além disso, não sei se vocês perceberam, mas depois da atualização não apareceu aqui nenhuma oferta especial. Sabe por quê? Porque vai vir uma oferta especial foda, 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 foda. Vocês sabem que as ofertas especiais aqui no jogo, elas vêm de acordo com o seu centro de vila. Então, quando você abrir o jogo aqui e tiver oferta especial, a oferta especial vai ser o seguinte. Pra centro de vila nível 5, cara, olha a parada, hein, velho. Você vai pagar 5 dólares, mais ou menos 15 reais. Você vai conseguir ali um pacote com 1.500.000 de ouro e de elixir. Nada de elixir negro, até porque você não tem depósito de elixir negro, mais 500 gemas. Ou seja, isso aí vai dar mais ou menos aí 4 vezes a menos do que o valor real. Olha a promoção, hein, velho. Beleza, pra centro de vila nível 6, amigão. Centro de vila nível 6, o mesmo 5 dólares. Só que agora você ganha 2.500.000 de ouro e de elixir, nada de elixir negro, já que não tem depósito de elixir negro no centro de vila nível 6, mais 500 gemas. Ou seja, 5 vezes a menos que o valor normal que você pagaria aqui num pack. Beleza? Centro de vila nível 7. Centro de vila nível 7 tá top, cara. Você pelos mesmos 5 dólares, você tem ali 2.500.000 de ouro e elixir, mais 25.000 de elixir negro, mais 500 gemas. Ou seja, 7 vezes a menos que o valor normal, mano. Sério mesmo, 7 vezes a menos que o valor normal. Centro de vila nível 8 e nível 9, você vai ter o seguinte. Valor de 10 dólares, você vai ganhar aí 5 milhões de ouro e 5 milhões de elixir, mais 50.000 de elixir negro e mais 1.200 gemas, cara. Isso vai dar mais ou menos 5 vezes menos do que o valor normal, mano. E pra quem tem centro de vila nível 10 e nível 11, vai pagar 20 dólares. Pra vocês, são 20 dólares. Você vai ter nesses 20 dólares 10 milhões de ouro e 10 milhões de elixir, cara. Mais 100.000 de elixir negro e também 2.500 gemas, cara. 5 vezes menos do que você pagaria normalmente por este tipo de pacote, amigão. Caraca, velho. Essa aqui, ó. Centro de vila nível 10 e nível 11, eu vou comprar aqui junto com vocês. Vai ser muito, 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 muito louco. Então, cara, se você tá aí preparado pra comprar gemas, não compra. Espera. Espera o momento certinho aí pra comprar suas gemas aqui, que você pode tanto presentear o pessoal do seu clã, quanto comprar aqui um pacote bem bacana aí pra você conseguir ter um recurso, pra atualizar alguma construção, deixar de farmar no Natal, que é bom, né, mano? Parar de farmar um pouco no Natal, parar de jogar de vez em quando. É bom. Sério mesmo, é bom de vez em quando. Você dá uma respirada, sai pra viajar, pegar uma praia. Então aí você compra uma geminha, já pega um recurso, já roupa suas paradas, já tem uma geminha pra acelerar no ano que vem, e é isso aí, mano. Então deixa, segura a tua grana aí e espera esse momento, porque esses pacotes aqui estão confirmados, mano. Estão lá no código do jogo e vão aparecer realmente como grande parte das coisas que eu trouxe pra vocês aqui durante esse dia. Beleza? Beleza. Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, meu amigo, não deixa de clicar aqui no gostei. É muito, muito, muito importante a participação de vocês no vídeo. Deixe também os seus comentários aqui. Se você não é inscrito no canal, vai aparecer agora um botão pra você se inscrever. Se inscreva aí pra mais vídeos de Clash of Clans. E se quiser continuar no canal, tem três vídeos relacionados aqui que eu sempre deixo pra vocês. Continue assistindo aí o conteúdo de Clash of Clans que eu trago aqui diariamente. É isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. E é isso aí, meus amigos. Fui! Fui! Fui!